A gente terminou, já falo teu vão Pensei o próprio nome e arrolar de mão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de bocas Você foi quem de calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu busão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Isso é deboche, esquece Pra que minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calcule, isso é deboche Fui lá duas vezes, fiz amor com ele Deixei o meu busão pra trás Manilha Mendonça chega mais A gente terminou, já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de bocas Você foi quem de calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu busão só pra garantir Você minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calcule, isso é demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu busão pra trás Amanhã vou lá esquecer mais Amanhã vou lá esquecer mais Amanhã vou lá esquecer mais Bovardia da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei B.J. Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Era tu Isso é mais É mais um lar do J.I.D. T.G. T.G. T.&G Estranho T.G. Covardia, Traz a sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cão Em cima da moto daquele pau no cão Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cão Em cima da moto daquele pau no cão Que era tu Ser mais um lado que rite Era uma vez uma gaiola pra Que tinha dentro um passarinho que cantar Mas depois que ele cantava ele se lamentava no ombro da gaiola DJ Jonathan Souza Isso é The Boss Esquece E a gaiola contrariada abriu a porta E falou bate asas mas esquece o caminho de volta E o passarinho então voou, voou, voou E a tal felicidade ele nunca encontrou Moral da história O passarinho era eu E ela era a gaiola Pra teu arrependimento Voltei e tinha outro passarinho Passarinho na gaiola com o ovinho dentro Ninguém tá feliz com o que tá tendo Quem casa quer ficar solteiro E quem tá solteiro quer um casamento Era uma vez uma gaiola pra Que tinha dentro um passarinho que cantava Mas depois que ele cantava ele se lamentava no ombro da gaiola Pensando que era feliz lá dentro Mas podia ser bem mais lá fora E a gaiola contrariada abriu a porta E falou bate asas mas esquece o caminho de volta E o passarinho então voou, voou, voou E a tal felicidade ele nunca encontrou Moral da história O passarinho era eu E ela era a gaiola Pra teu arrependimento Voltei e tinha outro passarinho na gaiola com o ovinho dentro Ninguém tá feliz com o que tá tendo Quem casa quer ficar solteiro E quem tá solteiro quer um casamento Obrigado Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Vem, 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 não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto Mas troco tudo isso pelo amor de uma família DJ Jonathan Souza Isso é depósito, esquece Depósito, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Faz um teste de farmáciaí, bebê Depósito, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Nossa embaixadora E não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu parê É assinado direito, vai, vai! Faz um teste de farmáciaí, bebê Se depois se tive, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Aqui, ó! E faz um teste de farmáciaí, bebê Se depois se tive, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Vem, vem! Faz um teste de farmáciaí, bebê Se depois se tive, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Sabe aquela falta que você me faz Embrulhei pra te entregar aí Um bilhete escrito, tanto faz Assinado, não tô nem aí Nunca fui perfeito, mas não fui ruim É que eu caía bem na sua cama Cê era tipo assim, amor pra sempre Eu era só o tipo de amado da casa aí É que você esquece Oh, hoste, pra não tá no meu lugar Porque no seu lugar eu vou te judiar do lado Pensa no que você fez lá atrás Se doeu só de pensar Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno envenenado Sabe aquela falta que você me faz Embrulhei pra te entregar aí Um bilhete escrito, tanto faz Assinado, eu não tô nem aí Nunca fui perfeito, mas não fui ruim É que eu caía bem na sua cama Você era tipo assim, amor pra sempre Eu era só o tipo de amado da madrugada aí Ai, 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 ai Tosse pra não tá no meu lugar Porque no seu lugar eu vou te judiar dobrado Pensa no que você fez lá atrás Se doeu só de pensar Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno envenenado Imagina quando ver contato bloqueado Vai ser veneno envenenado Sabe aquela falta que você me faz Vou emagrecer dez quilos em seis meses Olha isso, olha isso Tava meio sumidão das redes sociais Notícias de mim na cidade ninguém tinha mais Quem perde o amor pra esquecer vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na calada, virando madrugada Gostei uma foto com quase dez quilos a menos DJ Jonathan Souza Isso é The Wash Esquece A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor E aí? Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Sofrendo na calada, virando madrugada Gostei uma foto com quase dez quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Oh 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 a gente foge do o fim da balada, só eu e você agora eu te mostro o que é rolê hoje o carro dá pau na suspensão banco de trás vira colchão no acostamento DJ Jonathan Souza isso é esquece no acostamento vibe fora do normal banco de trás vira suíte presidencial ô Luke Matheus chega legal papai chega pra cá os meninos no acostamento é proibido, é bem mais gostoso não é? no fim da balada, só eu e você agora eu te mostro o que é rolê hoje o carro dá pau na suspensão banco de trás vira colchão no acostamento curte a vibe do momento deixe em off o sentimento no acostamento vibe fora do normal banco de trás vira suíte presidencial tá cedo pra ir pra casa, tá cedo pra casar também novinha popozão igual o seu não tem olhou pro acostamento sentou sem sentimento passo pro engolir o seu maior da lança é colada claro que saiu colada comigo rolei inexplicado, rolei proibido vai dela querendo saber e o carro parou no acostamento curte a vibe do momento curte a vibe do momento deixe em off o sentimento no acostamento vibe fora do normal banco de trás vira suíte no acostamento curte a vibe do momento deixe em off o sentimento no acostamento no acostamento vibe fora do normal banco de trás vira suíte presidencial proibido é mais gostoso é Thiago e Graciano, né? fala aí no acostamento no acostamento no acostamento quero bem forte, hein? curte a vibe no momento deixe em off o sentimento no acostamento vibe fora do normal banco de trás vira suíte presidencial obrigado Luque e Matheus salve graças a Deus muito obrigado pelo convite galera do som automotivo o seu canal de música no Youtube eu visitei algumas camas beijei várias bocas mas só teve uma que me fez arrepiar não foi por falta de vontade nem de tentativa só que nessa vez eu já vi que não vai rolar é que a gente é feito em Paris eu já encontrei o meu mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que merece isso é esquece o universo conspirou pra gente se encontrar pra gente se encontrar pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar ir atrás também não vou deixar do jeito que tá Deus me livre e te tirar dos braços de quem ama e não sabe cuidar cuidar o universo conspirou não saber cuidar pra gente se encontrar não saber cuidar o universo conspirou pra gente se encontrar eu tive um amor na minha vida que não foi pra frente depois depois de sair desistir de papim de pra sempre daquele dia em diante eu jurei pra Deus que dentro de um ano namoro nenhum pegava eu mas eu não contava que a sua boca ia afir de encontro as minhas e querer me arrastar pra sua vida com a língua calma e coração não se anima DJ Jonathan Souza isso é deboche esquece deboche tá na hora de te bloquear tô me plantando os seus stories andando onde cê tá tá na hora de te bloquear eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular tá na hora de te bloquear tô de plantão os seus stories andando onde cê tá tá na hora de te bloquear eu não vou eu não vou eu não vou namorar pelo amor de Deus nessa vida eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular tá na hora de te bloquear tô de plantão os seus stories andando onde cê tá tá na hora de te bloquear eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular tá na hora tá na hora de te bloquear tô de plantão no seu story só um tanto onde cê tá tá na hora de te bloquear eu não vou eu não vou eu não vou namorar eu não vou namorar quer namorar comigo? como diz seu parceiro essa é a história de muita gente a gente já ficou um monte de vezes e você sempre fez questão de divulgar gostava do meu beijo e do meu jeito de amar agora tá andando só com gente rica minhas mensagens faz questão de ignorar não me responde isso é deboche esquece se for mais um vídeo mas não é por isso que eu não vou mais tentar eu ainda quero te pegar e aí e aí vou dar moral pros papos quando eu te conheci você não era assim vou dar moral pros papos responde seu bebê quero te ver voltar pra mim vou dar moral pros papos quando eu te conheci você não era assim vou dar moral pros papos vem dar moral pros papos responde seu bebê quero te ver volta pra mim agora tá andando só com gente rica minhas mensagens faz questão de ignorar não me responde não me responde mais e nem atende o celular você já foi mais humilde mas não é por isso que eu não vou mais sentar eu ainda quero te pegar diz aê diz aê quando eu te conheci você não era assim vou dar moral pros papos responde seu bebê quero te ver volta pra mim vou dar moral pros papos quando eu te conheci você não era assim vou dar moral pros papos responde seu bebê quero te ver vem bebê Quando eu te conheci você não era assim Responde seu bebê, quero te ver Volta pra mim A moral pra nós Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo DJ Jonathan Souza Isso é The Bosch, esquece E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Olha não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Mas eu já tava bem Olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofre E só sossegou quando me viu sofre Oh, 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 oh É safadão falando de amor Que gostou, põe a mãozinha pra cima Segura, passa na energia positiva Faz barulho, aê Fica na paz Quando não quer dois, não briga Pode seguir sua vida Você terminou Jorando que tava tranquila Achando que tava por cima Mas quando me vê de rolê Com essa amiga vira No tequila, a garrafa pra cima As rabas descendo Mudando o clima novo Jogador do time das bandidas Não vale se arrepender DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Não adianta chorar pelo gin derramado Seu amor não vale uma gocha de álcool Pega essa recaída Vai pro final da fila Que eu tô desandado Não adianta chorar pelo gin derramado Não adianta chorar pelo gin derramado Seu amor não vale uma gocha de álcool Pega essa recaída Vai pro final da fila Que eu tô desandado Que eu tô desandado Ela tá querendo meu beijo de novo, bastião Ela tá querendo meu beijo de novo, bastião Ela tem o que você vai fazer Agora eu tô solteiro, apaixonei no bailão Ela me viu, perguntou de você Só que eu tô de boa Vários contadinhos Acho que essa vida louca nasceu pra mim Não adianta chorar pelo gin derramado Seu amor não vale uma gocha de álcool Pega essa recaída Vai pro final da fila Que eu tô desandado Não adianta chorar pelo gin derramado Seu amor não vale uma gocha de álcool Pega essa recaída Vai pro final da fila Que eu tô desandado L.T. Israel e Rodolfo e Brasília Joga a vaiva lá em cima Obrigado, manos Obrigado, vocês Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Está superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex B.J. Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 992 DJ Jonathan Sousa Isso é The Boss Esquece Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912 5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 borsa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se é um apedito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrito Um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora B.J. Jonathan Souza Isso é The Bosh Esquece Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrito Um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Oi É sobre o mesmo assunto Mesmo interesse É sobre você Oi Vim falar de vontade De possibilidade De possibilidade É sobre saudade É sobre brigar É sobre orgulho Faz da paz o todo BJ Jonathan Souza Isso é Deboche Esquece É sobre a nossa volta Você é sobre mim Nós dois Sobre a cama É sobre amor Te sobra É sobre perdoar E nunca mais Ir embora É sobre a nossa volta Oi 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 É sobre o mesmo assunto Mesmo interesse É sobre você Oi Vim falar de vontade De possibilidade É sobre saudade É sobre brigar É sobre brigar É sobre orgulho Faz da paz o tumulto E separa Quentinha Quem tinha que estar junto É sobre a nossa volta É sobre a nossa volta Você é sobre mim Nós dois Sobre a cama É sobre amor Te sobra É sobre perdoar E nunca mais Irem embora Oi Juliette O que é o que é o que é a minha vida O que é a minha vida É sobre a minha vida O que é a minha vida O que é a minha vida É sobre o mesmo assunto Esquece! 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 Aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga, para de falar e pula na minha boca, gasta no meu beijo toda essa saliva, aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga, sem saber, o bom é quando a gente faz as pazes. O que é esse que seu beijo fez em mim? Nem bombeira eu me distraí, peraí, deixa eu calcular esse risco direito. Não deu tempo. Você nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou, e já me arranhou e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor. Imagina só você na minha cama pelada. DJ Jonathan Souza. Isso é Beboche. Esquece! Imagina a gente agora dançar a madrugada. Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada. Que estrago é esse que seu beijo fez em mim? É bombeira eu me distraí, ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito. Não deu tempo. Você nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou, e já me arranhou e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor. Você nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vou, e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor. Você nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vou, e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor. Mas você também precisa de onde eu vou, e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor. Alô Brasília! Toma cuidado com que você anda falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando pode ser usado a favor de você Já penso, se acredito e me apego, não vai ter que dar o deboche Você não vai me iludir de graça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Tudo que cê tá falando pode ser usado a favor de você Já penso, se acredito e me apego, não vai ter pra onde correr Você não vai me iludir de graça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Você não vai me iludir de graça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiço, vai ter que dar uma namorada Tiago Carvalho e Zé Felipe, esse é Brasil, hein? Coloca o capacete que nós vim me pebrar Chama! Cansei de te procurar Agora minha vida Eu vou valorizar Uma hora a gente aprende E deixa de ser besta Quem mandou me deixar solteiro Em plena sexta-feira DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Eu vou beber Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar Eu recusar Eu vou beber Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar Eu recusar Não me valorizar Não me valorizar Chama! Esqueça tudo papai O pipoco do trofão Chama! Vai! Uma hora a gente aprende E deixa de ser besta Quem mandou me deixar solteiro Em plena sexta-feira Aí já sabe O que vai acontecer Eu vou beber Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar Eu recusar Eu vou beber Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar Eu recusar Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar Eu recusar Eu vou beber Eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar Vai ligar se humilhar Eu recusar Eu recusar Em mão Não me valorizar Essa é mais uma pra tocar no paradão Porta-malas e no tempo É o solo do Newton Chama! Tô te bloqueando em tudo Para mim você perdeu valor DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece De... 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 Bosh 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 Que eu tô aqui Essa é pra quem não tem vergonha na cara Tá amarrado, tá jurado se eu voltar Eu mudo meu nome Tá amarrado, não adianta procurar Com esse olhar de fome Subindo nada e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Aonde foi que tu tirou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Subindo nada e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim Aonde foi que tu tirou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Em qualquer lugar que você vá Eu vou estar lá Mesmo sem estar Cada boca que você beija Cada cama que você deitar Eu vou estar lá Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque Mesmo não sendo presente Se quando fecha os olhos Tô aí na sua frente Coração não mente DJ Jonathan Souza Isso é Demoche Esquece Eu salva sua sede O mar que você respira Em todo lugar eu tô Eu tô No mar que você bebe Nas noites que você vive Eu salva sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Eu vou estar Eu vou estar lá Eu vou estar lá Eu tô Eu tô No mar que você bebe Nas noites que você vive Eu salva sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô No mar que você bebe Eu salva sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Galera do Som Automotivo O seu canal de música No YouTube Que salva Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras De ambiente lotado E de boca solteira Que salva Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras O coração de Rula Não usa cordeira Olha só Sei que vai doer Mas eu vou dizer E não vai ser fácil Tá provocando Sentimento Nunca negado Não me leve a mal Mas pro nosso bem Eu tô indo embora Melhor um não Do que um sim Da boca pra fora Foi o que eu disse ontem Foi na cara Não foi por mensagem DJ Jonathan Souza Isso é Deboche Esquece Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras De ambiente lotado E de boca solteira Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras O coração de voar Não usa cordeira Foi o que eu disse ontem Foi na cara Não mando mensagem Não Tudo por culpa De uma saudade Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras De ambiente lotado E de boca solteira Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras O coração de voar Não usa cordeira Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras De ambiente lotado E de boca solteira Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos Travando as cordeiras O coração de voar Não usa cordeira Ah, que saudade Dessa bagaceira Que são altos O coração de voar Não usa cordeira O que você não sofreu Eu sofri O que você não bebeu Eu bebi Você terminou Não caiu Uma lágrima E o que eu chorei Enche uma caixa d'água Agora que eu não sinto Mais nada Você volta Falando que sente Pra mim Você virou nunca Na hora que eu Pra você Virei sempre Você demorou Eu já troquei de amor Isso adora em cima de mim E agora que eu não sinto mais nada Cê volta falando que senti Pra mim cê virou nunca Na hora que eu pra você virei sempre Você demorou E eu já Esse lado direito, bota a mão pra cima, vem, vem, vai E I love you E I love you Era o que você queria ouvir Mas tem alguém falando isso agora em cima de mim I love you baby I love you baby Era o que você queria ouvir Mas tem alguém falando isso agora em cima de mim I love you baby Era o que você queria ouvir Mas tem alguém falando isso agora em cima de mim Escuta aí É baby Story postado com indício De um supereito e quitício Indiretas, diretas pra mim Solteiro, mas nem tanto assim Você vive passando meu rolê Não segue a vida e nem deixa eu viver Me queima Só pra ninguém me querer DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Deboche 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 Mensa Story postado com indício De um supereito e quitício Indiretas, diretas pra mim Solteiro, mas nem tanto assim Você vive embaçando meu rolê, não segue a vida, nem deixa eu viver Me queima, só pra ninguém me querer Fala mal de mim, me xingue, me defama, me vive destrezando minha cama Mas me ama, me ama E não tá nem aí, que mensagem não manda Me tá beijando boca pra caramba Mas me ama, me ama Fala mal de mim, me xingue, me defama, me vive destrezando minha cama Mas me ama, me ama Pesquisei no Google, quem é a mulher mais bonita do mundo Aparece a foto de alguém que não é você Que absurdo Nada a ver Onde já se viu Marciela é de Israel, mas você é do Brasil E afinal quem falou que existe um padrão de beleza Mas se a casa existisse Era você DJ Jonathan Souza Isso é Deboche Esquece Atualiza Atualiza Essa informação Beleza é corpo, alma e coração É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida sem nada Atualiza É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Ou sem nada Onde já se viu Lá diz que ela é de Israel, mas você é do Brasil E afinal quem falou que existe um padrão de beleza Mas se a casa existisse Era você Só você Com certeza Atualiza Essa informação Beleza é corpo, alma e coração É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Beleza é você produzida ou sem nada Beleza é corpo, alma e coração É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Beleza é você produzida ou sem nada É o seu sorriso, sua cara emburrada É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada É o seu sorriso, sua cara emburrada Quando te segurei pela primeira vez em meus braços Meu coração já bateu naquele compasso Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá Mudei demais DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Quando deu seu primeiro passo Bosch, 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 Bosch Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vou mudar Mas eu vou tá lá Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá Mudei demais Quando você falou Papai Quando deu seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Quando deu seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E na sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vou mudar Mas eu vou tá lá Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vou mudar Mas eu vou tá lá Hoje não tá fácil Não tô bem Eu só liguei pra ela Umas noventa e nove vezes Olha só que fase Eu de novo discutindo com sua foto No meu celular Que raiva que dá Sumi de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que conversa fiada Contando com essa Vigênio Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Sumi de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que conversa fiada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada E aí E vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira E vai, atende Vai, atende Você deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Você me abandonou Você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me machucou Quisou meu coração O que você fez Não tem perdão E agora eu tô com a vida Que eu sempre quis Arrastar pra cima Pra ver como eu tô feliz Só agora eu tô com a vida Dintim Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Quem perdeu que chore Quem achou que console Quem perdeu que sofra Vendo minha língua Paciando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofra Vendo minha língua Paciando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofra Vendo minha língua Paciando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofra Vendo minha língua Você me abandonou Você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me machucou Pisou meu coração O que você fez Não tem perdão Agora eu tô com a vida Que eu sempre quis Arrastar pra cima Pra ver como eu tô feliz Só agora pude perceber Como eu perdi tempo com você Quem perdeu que chore Quem achou que console Quem perdeu que sofra Vendo minha língua Paciando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua Paciando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra, vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra, vendo minha língua A explosão é íntima Obrigado, Kevin, tamo junto Lucas, não, de verdade agora, por que a gente não deu certo? Ah, eu posso te dar mais de 120 mentiras Ah, então é assim, então fala um Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube B.J. Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Me ligou, eu atendi Ali eu caí Igual todas as outras 120 vezes Vem no meu ponto fraco Pedindo amor gostoso Em tom de ameaça Se eu não fosse, faz com outro Me ligou, eu atendi Ali eu caí Igual todas as outras 120 vezes Vem no meu ponto fraco Pedindo amor gostoso Em tom de ameaça Se eu não fosse, faz com outro De novo 121 vezes 121 vezes Pobô Quem tá curtindo, faz um barulhão Aê Cês são demais Esquece Pra quem disse que ia ser tão fácil se adaptar Nem uso o contínuo do álcool, ajudo, superar tudo bem No fim das contas, ninguém esqueceu ninguém Me ligou, eu atendi Ali eu caí Igual todas as outras 120 vezes Vem no meu ponto fraco Pedindo amor gostoso Em tom de ameaça Se eu não fosse, faz com outro Me ligou, eu atendi Ali eu caí Igual todas as outras 120 vezes Vem no meu ponto fraco Pedindo amor gostoso Em tom de ameaça Se eu não fosse, faz com outro De novo 121 vezes Pobô De novo 121 vezes Pobô De novo 121 vezes Pobô Obrigado, gente Obrigado a vocês, tá? Obrigadão Obrigado a vocês, tá? Muito bem, tá? Obrigado a vocês, tá? Obrigado a vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.